Eu gosto muito dessa canção, Seu Templo, porque ela me lembra do porquê nós fomos criados, para ser a habitação de Deus. A Bíblia fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em corações de carne. E o que mais me deixa apaixonado por Deus é que Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Deus está à procura de pessoas sinceras, de pessoas que abram os seus corações e a sua vida para que Ele possa entrar. Deus deseja morar em mim e em você. Davi disse, Senhor, não me expulsas da Tua presença, nem retires de mim o Teu Espírito. Mesmo depois de ter pecado, Deus foi e deu a oportunidade de Davi ser forte, onde Ele foi fraco. E isso Deus pode fazer com a sua vida também, se você chegar para Ele e falar assim, Senhor, eu quero ser Seu Templo, habita em mim. Perdido, eu estava sem saída, me encontrava, Seu amor estava longe. Fui me encontrando, aos poucos me achando, me moldando para ser Seu Templo. Seu Templo, 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 seu Templo. Habita em mim. Pois quando eu estou fraco, Sua força me faz forte sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim Pois sem Tua presença não tem por que existir Seu templo sou eu Sabe outra coisa que eu fico fascinado em Jesus? É que Ele veio pra gente complicada Jesus não veio pra gente resolvida, Ele veio pra gente complicada Todo mundo que eu vi Jesus encontrando, tinha vida complicada Era mulher no poço lá de Jacó, em Samaria Cinco casamentos, nenhum deu certo E o sexto homem que ela estava não era dela Ela estava tentando suprir uma carência que Homem nenhum podia suprir Até que Jesus chegou até ela e falou, olha só Eu sou o sétimo homem que vai dar jeito na sua vida Que vai mudar a tua história Eu quero saciar a tua sede Eu quero morar em você Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã Ele quer morar em você Independente das suas complicações Ele te aceita do jeito que você é Você possa cantar comigo assim, olha Seu templo sou eu Habita em mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Pois sem tua presença Não tem porquê existir Seu templo sou eu Habita em mim, Senhor Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não tem porquê existir Não tem porquê existir Aqueles momentos que a gente busca a palavra e a gente encontra Só tem lágrima Já se sentiu assim, né? Muitas vezes Muitas vezes Tem muita gente que se sente assim E essa canção nasceu de um momento desse Eu e o Clênio Um dia no estúdio Os dois com vontade de chorar A gente sentou Aqueles amigos que a gente tem para afogar as mágoas, sabe? Vamos chorar junto, cara A água está tão complicada Vamos dar uma choradinha junto E aí nasceu a canção Deixar a lágrima rolar Existem momentos que às vezes só O silêncio em Deus Ele é suficiente Mas existem outros momentos que Deus Espera que a lágrima seja um instrumento de cura Para o nosso coração também Quando você chora E diante de Deus E no altar certo Que é no altar do Senhor Essas lágrimas que são diferentes Das de alegria E de outras coisas Elas funcionam para clavar o nosso coração Mas é tipo Ana Ana chorou sem falar uma palavra Mas o coração dela estava clamando É verdade Às vezes lágrimas falam mais do que palavras É verdade Por isso eu choro Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Um poema pra te declarar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Vamos lá É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Tchau, gente de ti Tchau, gente de ti Perto de ti Sei que és real Vives em mim Quero ouvir vozes Os anjos cantando Em uma só voz Aleluia Santo, santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso Grande eu sou Quero estar perto Do teu coração Amar a palavra Ouvir tua voz Ver ossos secos Verossos secos Convida outra vez Grande eu sou 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 Montanha se abalam Demônios fugirão ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis Não há temor do inferno, nada resistirá Diante da presença e do poder Grande eu sou, grande eu sou Grande eu sou, grande eu sou Grande eu sou, grande eu sou Aleluia, Santo, Santo, Poderoso Grande eu sou, que é digno Não há outro poderoso Grande eu sou, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Montanhas se abalam, demônios fugirão Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis Não há temor do inferno, nada resistirá Diante da presença e do poder Do grande eu sou 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 Aleluia, Santo, 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 Poderoso Grande eu sou Que é digno Que é digno Não há outro Poderoso Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Amém